e fala pessoal beleza e aí pessoal essa aí eu tanto de placa foi produzido hoje placas classic 20 v2 um dos melhores amplificadores aqui da pwt esse aí gente é para nossa promoção do mês de novembro então tem aí ó dez pares já está pronto para entregar vocês vocês terem aí o melhor do áudio tá então tá aí gente é nossas placas cada vez mais sendo aperfeiçoadas componentes de boa qualidade então que você vê o controle de qualidade que nós fizemos a montagem de cada placa é feita cuidadosamente então já foi feito aqui a primeira montagem que a parte de solda e seleção de componentes depois vai fazer a limpeza da placa fazer a parte de calibração da placa ajuste está tudo ok fazer todos os testes uma uma pra que a gente tem o melhor do amplificador na mão de vocês então nossa preocupação gente não é quantidade é qualidade ok eu faço isso aqui gente artesanalmente para que eu possa também poder trabalhar né no meu na minha atividade que o inclusive vou falar um pouco dela hoje traduzindo para o para os amplificadores ok gente então tá aí a partir do dia primeiro de novembro nós vamos estar aí a nossa promoção em nossa loja onde você vai poder pagar a loja inteira qualquer produto em quatro vezes sem juros ok gente então vamos que vamos aí nós vamos falar hoje sobre um assunto que o pessoal sempre está me pedindo que é a construção de amplificadores com ibt então gente a gente precisa saber primeiro o que é o ibt e como nós podemos utilizar e como ele é utilizado para mim o ibt ele é bastante familiar mostrar pra vocês aqui esse aqui é um bloco tem dois ibt interno onde cada cidadão desse aqui ele suporta a bagatela de 5 kva cada um então tenho aqui na minha mão 10 kva de potência controlada nesses dois blocos de ibt lembrando que cada ibt tem dois ibt conforme vocês estão vendo ok esse tipo de componente ele é muito muito utilizado na parte de controle de potência na parte de no break dupla conversão que é o que eu trabalho aqui na empresa que a gente então eu sou assistência técnica autorizada das principais marcas de no break nacional e estrangeiro então aqui eu represento a mge que foi comprada pela nossa schneider empresa que comprou também algumas empresas aqui no brasil a sms que foi comprado pelo grupo legrand grupo francês e outras também que eu faço a parte de manutenção de no breaks não nós consertamos aqui no breaks com em alta potência em torno de um mva eu já trabalhei com no break dessa categoria claro que a gente não traz o no break aqui para bancada porque é bem maior é bem grande e os principais no breaks que a gente faz manutenções hoje é para a área médica uma área também um franco crescimento que é a parte de proteção elétrica que protege os ultrações as ressonâncias magnéticas os tomógrafos etc então gente vamos lá tratar desse assunto aqui sobre o gbt porque que eu não uso muito em amplificador todos sabem que o gbt é uma das soluções para montagens de amplificadores só que tem um porém que eu vou explicar agora eu trabalho com o bj até você é um a um componente de fácil aquisição e tem um preço que a gente pode trabalhar e os fetes também são bons para o áudio desde quando você saiba lidar com os fetes o único problema é você achar ele o par complementar o fetes que é mais utilizado é o canal p tem maior abundância no mercado mas os de canal n já estão sendo sendo utilizados também em amplificadores então a maioria dos amplificadores de classe de utilizam fetes para fazer o chaveamento eu não vou entrar no detalhe do amplificador tá gente só vou mostrar a tecnologia e o gbt é um componente que é a mistura dos dois que tem esse tipo de configuração você tem aqui o nosso coletor o emissor e tem um gate então essa entrada aqui ó é bastante então impedância muito alta isso para o amplificador gente é um perigo se não souber controlar essa porta aqui você dispara o gbt e você entra ele em plena condução ok então o problema do gbt o primeiro que eu vou citar são os valores um bloco desse aqui gente gbt tá em torno mais ou menos de uns 1800 reais um blocozinho desse ok tem gbt bem mais caros o que encarece gbt é a velocidade de comutação e esse equipamento aqui ó embora trabalhe com 60 hertz que é um caso do no break a atenção de saída com frequência de 60 hertz nós temos também o chaveamento que é feito em alta freqüência para você ter a modulação e ter a formação da senoide claro que você vai observar também que nos no break tem filtros nós temos os indutores que chama de circuito tanque para fazer a correção e fazer a limpeza do ruído de chaveamento do gbt assim como o dos fetes então para controlar uma potência muito grande aqui a gente controla uma corrente em torno mais ou menos de 90 amperes cada bloco desse aqui então você tem para o no break um uma funcionabilidade desse componente onde você tem um bloco dissipativo imenso porque quando você trabalha a gente com na área linear o componente aquece porque você trabalha ele na intermediária no pico de cima pico inferior chama de vale também que é o caso do transistor observe quando você utiliza o fet em amplificadores ab eles aquecem muito mais do que os bj3 compensação a perda é mínima no fet então você tem melhor qualidade dos agudos e uma definição melhor desde que o amplificador seja bem calculado no bjt você tem a facilidade de você passar os harmônicos interessantes fazer a as compensações interessantes que isso não quer dizer que você não possa fazer também no gbt só que no gbt mais difícil porque como eu digo não é todo o gbt não o fet ele tem as portas de alta impedância então isso aqui às vezes controlar isso é complicado então você está montando um circuito de amplificador ele entra em vacilação ele vai sentar o aço aí na corrente então vai subir a corrente pode danificar os alto-falantes e ter também o dano do componente ok já o bjt por ter uma característica mista ele controla e ele aquece de certa forma só que o grande problema dele gente é a velocidade para o áudio então ele para o áudio ele tem uma velocidade já reduzida a velocidade dele é um pouquinho maior do que os primeiros transistores ok o que acontece se você pegar um amplificador hoje que ele vai até 200 kilohertz normalmente são transistores que podem chave a até uns 5 megahertz 30 megahertz já o gbt é a mesma coisa só que quando você trabalha com grandes correntes o prejuízo o prejuízo é maior porque quando você aumenta a pastilha e de silício você aumenta também o efeito capacitivo do componente então esse componente ele é ideal para fazer o chaveamento de freqüências mais baixas tipo 60 e 180 e 300 é então para o amplificador de áudio que vai só reproduzir grave pode ter certeza que vai ser um bom componente para você trabalhar só que você vai debatar com preço né então isso aqui é um dos fatores que eu não uso gbt eu até já montei um com gbt discretos para testar e vou até trazer de volta e mostrar para vocês um amplificador com gbt para vocês entenderem o funcionamento dele e fazer a diferença do bjt e do fat ok então vamos fazer aqui uma playlist para o ano que esse ano já está comprometido e vou mostrar para vocês a diferença do amplificador você vai ver que ele em alta frequência ele vai ter mais perda então às vezes você vai se deparar com um componente robusto que vai te proporcionar uma potência alta de saída do amplificador mas vai ter limitação de faixa de operação então uma série de outros problemas e também a parte do custo do componente gbt não é um componente barato felizmente né você hoje tem um leque de componentes que você pode substituir e fazer sua montagem melhor eu por enquanto estou no bjt já montei amplificadores com fete e confesso para vocês que o grau de dificuldade do fete para você ter determinadas qualidades do amplificador é um pouco debilitado principalmente pela diversidade de transistores com par casado então gente um dos dos motivos é que é difícil você encontrar aqui o par casado quando você está com par casado aí o bjt é show de bola dá para você fazer um excelente amplificador ok e o bjt a gente faz algumas compensações que dá para você fazer os ajustes é como se aqui fosse o o início de tudo o embrião para você entender o amplificador com o bjt e o bjt ok pessoal então a intenção é que você imagine um amplificador com características do bjt e com a velocidade dos feds então o que mata o amplificador o Highlight do telefone com o bjt com o fete é um importante também se realiza com o fete é um preço diversidade de gbt porque normalmente você só acha esse canal canal em como vocês estão vendo aqui a que é mais utilizados em som o no break inversores né de alta frequência e um detalhe O GBT Ele tem uma característica De alta impedância Isso favorece até Para o circuito inicial do amplificador Só que é tipo da coisa Tem que ser bem feito Não dá para fazer com componentes piratas Nem tente BJT você já não consegue Imagine o GBT Mas o mercado é esse aí gente A gente vai sempre estudando Trazendo novidades para você E um dos motivos que eu não utilizo O GBT são essas limitações Que eu acabei de passar para vocês Beleza pessoal Um abraço aí, fiquem com Deus Quem gostou do vídeo Dá aquele like para dar moral aí no canal A gente trazer novos assuntos Nós estamos trazendo aí para vocês Muita novidade para o ano 2023 Se Deus quiser Ele há de querer Lembrando mais uma vez Da nossa promoção Do nosso Clasic 20 V2 Duas placas dessa Mas uma placa de pré VBGA Uma fonte FSR10 E um transformador Preço campeão E vai estar na nossa loja Não vou divulgar nenhum tipo de valor agora Que vocês vão ter uma excelente surpresa Ao acessar a loja dia 1º de novembro Ok gente Então agora eu estou só construindo Estou fazendo mais 20 pares Para colocar na nossa loja Porque vai prometer muito Esse amplificador Outro assunto Outro assunto também que eu vou trazer Brevemente Vai ser sobre o MK4 V12 As 20 placas Que já foram vendidas No caso 10 pares A placa deve estar chegando aí No início de novembro E em 2023 Nós vamos ter aí Inicialmente Cabeçando umas 200 placas Do amplificador Que é para vocês Poderem ter o melhor Do áudio Em alta potência Ok pessoal Então é isso aí pessoal Fique com Deus Imagem fantástica aí Dos nossos amplificadores montados É isso aí gente A diferença de quem Projeta Fabrica Distribui E traz alegria Para todos vocês aí Do áudio Um abraço pessoal